Oi pessoal, bem-vindos ao Me Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou começar uma série de vídeos sobre aprender inglês, especialmente para aqueles que ainda não têm o domínio da língua e precisam bastante da língua inglesa justamente porque começaram o curso de Relações Internacionais ou pretendem entrar no curso de Relações Internacionais. Então eu vou dar dicas de cursos online gratuitos, cursos online pagos, canais de YouTube, podcasts e aplicativos de celular. Antes de dar essas dicas e cada um vai ser um episódio separado, que a gente vai lançando agora aos poucos, o episódio de hoje, na verdade, vai ser um episódio de introdução. Vão ser vários episódios, cada um deles falando de uma dessas temáticas que eu já adiantei para vocês, mas hoje eu vou dar algumas dicas para aqueles que já estão na faculdade e precisam de inglês ou aqueles que vão entrar também, mas dicas relacionadas ao dia a dia, ao cotidiano. Olha, um curso de Relações Internacionais, ele exige um domínio da língua inglesa. É possível entrar no curso sem saber a língua? É, é possível. Especialmente no começo do curso, a bibliografia tende a ter uma quantidade maior de textos em português ou que podem ser substituídos por textos em português. Alguns manuais, alguns artigos e textos já traduzidos. Então dá para ir levando ainda no comecinho do curso. Agora, ao longo do curso, no meio para frente, já no final fazendo TCC, fazendo outras disciplinas, o inglês é essencial. E, gente, não é só por causa da faculdade, mas é por vocês, para o mercado de trabalho. Hoje, saber inglês é pré-requisito para diversas vagas. O inglês tem sido, inclusive, um fator eliminatório para vários processos seletivos de grandes empresas, ONGs, organizações internacionais. Não tem jeito. Infelizmente, se você quer crescer bastante, se você quer ganhar notoriedade, quer ocupar um espaço legal, quer ocupar vagas, inclusive em outros países, é necessário, é urgente saber inglês. E um bom curso de Relações Internacionais, ele vai ter bastante bibliografia em inglês. Não tem jeito. Não adianta eu falar para vocês, não, dá para levar, dá para fazer. Até dá, mas aí vai faltar muita coisa. Muita bibliografia clássica, importante do curso de Relações Internacionais, está em inglês e não está traduzida. Então, algumas das dicas que eu vou dar hoje é justamente nesse sentido. Não deixa para amanhã o ensino da língua inglesa. É necessário, é urgente. E eu vou dar várias dicas para aqueles que podem pagar pelos cursos e para aqueles que não podem pagar por esses cursos. Então, vão ser justamente opções para que todo mundo possa, de alguma forma, começar a estudar inglês. Nem que seja o básico, porque depois que você já começa a estudar, as coisas tendem a fluir. Vamos lá. Primeira dica, e óbvia, é matricule-se num curso de inglês. Ah, mas está tudo online. Pois é. Aproveita, então, que os cursos estão com preços melhores. Tenta negociar em um curso ou outro. E existem muitos cursos de inglês, muito bons, inclusive. Várias redes de ensino da língua inglesa. Tenta negociar entre elas, vê o que elas oferecem, vê se existe desconto relacionado à sua faculdade, coisas do tipo. Segunda dica, já para quem está na faculdade, consulte todos os órgãos da sua faculdade, o seu coordenador, os colegas, professores, quem puder informar se existem cursos de outras línguas onde você estuda. Muitas faculdades têm convênios com cursos de inglês ou oferecem, mesmo na própria grade, a língua inglesa ou língua espanhola, entre outras. É outra opção para aqueles que procuram. É uma opção interessante para já conectar com o ensino da faculdade o ensino de língua inglesa. Terceira dica, aulas online particulares. Nossa, mas deve ser muito caro, meu Deus. Calma. Não é só você que tem essa dificuldade. Não é só você que precisa aprender inglês. Junta uma turma de amigos e contrata um professor particular. Ele vai ter, ele vai organizar uma dinâmica específica para vocês, vocês vão ter mais tempo, vai ser uma aula dedicada, então. E quanto mais vocês conseguirem fechar na aula online, mais barato vai ficar a aula também. E aí, com esse processo, vocês podem, inclusive, estudar juntos. Além disso, muitos profissionais da área tenham oferecido esses cursos online de inglês. Tem muita gente boa dando curso online em várias plataformas ou de forma completamente individual. E seria muito interessante vocês começarem a buscar, então, esses professores. Se vocês jogarem no Twitter, no Facebook, no Instagram, professor de inglês online, coisas do tipo, vocês vão encontrar muita gente. Uma dica que eu lembro na faculdade, que serviu muito bem para os meus colegas que tinham dificuldades no inglês. Era o seguinte, a gente tinha muitos textos em inglês, o pessoal não tinha dó nenhuma da gente nesse aspecto. E as boas inscrições, em geral, vão cobrar inglês de vocês, vão cobrar leitura em texto em inglês. Não tem jeito. Não adianta tapar o sol com a peneira, gente. Tem que estudar inglês. Nesse caso, o que vocês podem fazer? Vários colegas já sabem inglês ou têm maior facilidade com a língua inglesa. Nesse caso, a gente fez o seguinte, a gente juntou a sala toda, pelo menos um grupo grande de pessoas que tinham interesse nos resumos dos textos, em entender os textos, mas não conseguia ler em inglês. A gente fez o seguinte, aqueles que não podiam ler inglês, liam os textos em português e faziam os resumos. Aqueles que sabiam inglês, traduziam em forma de resumo os textos em outra língua. E aqueles que tinham conhecimento de outras línguas, traduziam os textos em forma de resumo para que todos pudessem ter acesso àquele conhecimento. Então, em alguns casos, os artigos inteiros foram traduzidos, os capítulos inteiros de livros foram traduzidos, ou, em outros casos, um resumo bem expandido, com todos os conceitos e definições, também foi compartilhado entre todos. Dessa forma, todos se ajudavam, a gente tinha acesso a todos os textos e, por ventura, se alguém não conseguia ler um texto ou tinha muita dificuldade, aquele resumo ajudava a garantir o estudo da disciplina. Claro, assistindo as aulas, fazendo anotações, lendo tudo que da bibliografia era possível, mais esses resumos. Era uma boa forma de conseguir passar por cima dessa questão. Mais uma dica para quem já está na faculdade. Se você está chegando no primeiro semestre, ou ainda está no segundo semestre, e começa a perceber que os textos são em inglês, lembra o seguinte, as pessoas já passaram por isso. Consulta aqueles que estão nos semestres seguintes, se eles têm esses resumos, se eles têm alguns dos textos traduzidos, porque isso pode te ajudar. Já, então, é a mão na roda. Você foca em textos que ainda não estão traduzidos, ou textos novos da bibliografia, e usa aquilo que os semestres anteriores já fizeram. A gente, inclusive, lá na PUC Minas, na minha época, a gente tinha realmente essa rede. A gente trocava muitos textos, trocava muita informação. Inclusive, na época que eu era do Centro Acadêmico Manuel Kant, a gente fazia, recolhia mesmo os textos das pessoas com anotações e tudo, e os resumos, para ajudar com que isso fosse compartilhado entre todos. Pessoal, esse é o primeiro vídeo, são dicas práticas que eu percebi que podem ajudar, coisas da minha experiência, e que eu espero que possam ajudar vocês também, tá bom? A gente vai ter mais vídeos sobre aprender inglês, sobre como aprender inglês, como passar por essa barreira na Faculdade de Relações Internacionais. Fica atento, então, que em breve vai sair mais, tá jóia? Espero que vocês tenham gostado. Se foi o caso, curte esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações, e, se puder, apoie-nos via PicPay ou Catarse. São as duas formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você não puder, compartilha com todo mundo esse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho